Depois, os processos começaram a andar no Ministério Público Judiciário, no Ministério Público do Trabalho, internamente também. Como a instituição começou a ficar coada, começou a vir à tona a responsabilidade pelo que eles fizeram, e o juiz mandando apurar e mandando investigar, e simplesmente eles apelaram, eles apelaram de uma hora para a outra. Fizeram o que eles não podiam ter feito, ter pedido a minha exclusão por estar licenciado médico. E mesmo com todas as provas, com todos os documentos de médicos e tudo, simplesmente foi uma maneira deles tentarem amenizar uma coisa, tentarem travar os processos. Só que simplesmente os processos não travaram, eles continuam andando. E eu liguei para o sacerdote, depois dessa situação, expliquei a situação. E falei com ele, pessoal, olha, a situação é essa, é essa, é essa. O pessoal lá viu que não tinha jeito e eles apelaram para isso. Eu vou voltar com todos os direitos, contado em dobro, mais danos morais, materiais, quer dizer, outro processo que já está na mão do juiz, um processo assim, um valor grande, bem maior do que o primeiro. Só que foi uma maneira deles acharem, vamos tirar ele do emprego, ele não vai ter mais condições financeiras para estar tocando processo com os advogados. Aí, na época, o sacerdote, Malik, falou assim, olha, esse aí é o seu tranca-ruas, ele está começando a trabalhar, está começando a trabalhar, e você fica tranquilo, que vamos consultar aqui, e vamos ver o que o seu tranca-ruas vai orientar. Depois ele retornou, falou assim, olha, já está tudo no caminho, então você só tem que aguardar, né, aguardar que as coisas vão começar a acontecer. Aí, igual o mestre Malik falou, né, temos que nos mover, pensei, posso ir para os Estados Unidos, só que não tira um centavo, na verdade, aí o salário é atrasado, as contas chegando, e eu não tirei um centavo. Aí eu fui avisado, né, fui avisado, tive um aviso, que eu ia para terras, né, que eu ia sair das terras tropicais e ia para terras geladas. Aí, a minha esposa, que eu estou com ela hoje, falou assim, mas como é que você teve esse aviso, sendo que você não tem nenhum centavo para você? E realmente, não tinha um centavo. E simplesmente falei, olha, quando eu tenho esses avisos, eu vou, eu vou, porque quando eu tenho esses avisos, acontece. E se eu tiver que ir, esse dinheiro vai aparecer. Se eu não tiver que ir, esse dinheiro não vai aparecer. Se tiver que ir, ele vai aparecer. E ela, né, descrente, aquela coisa toda, conversei com a senhora, né, esposa aí do Mestre Malek, e ela falou assim, olha, os caminhos vão se abrir para você. Eles vão se abrir e está tudo no controle, então continua firme. E, irmãos, pasmem. Eu, na casa da minha mãe, visitei a minha mãe para ver como é que ela está e tudo. Simplesmente, ela fala assim, olha, o seu pai quer falar com você. Ele já não conversava comigo há três anos. Três anos, meu pai não conversava comigo. Questão de família, aquela coisa toda. Coração muito duro, mas... Eu falei assim, meu pai conversar comigo? Aí, eu não dei muita ideia. Não dei muita ideia e a minha mãe foi e falou, olha, liga para ele que ele quer conversar com você. Simplesmente, ele quer conversar com você. Diz, sua mãe, o que está acontecendo? Aí, ela foi e falou, né, que ele estava se arrependido, aquela coisa toda, e que queria me ajudar. Queria me ajudar. Meu pai tem uma condição financeira boa, mas eu nunca aproveitei disso, né, longe de mim. Aí, liguei para ele, perguntou, né, ficou sabendo, né, do que tinha acontecido. Eu falei assim, o pai, quando a história é essa e essa, eu não quis compactuar, né, com a bandidagem dentro da instituição e eles me perseguiram. Eles estão tentando simplesmente barrar os processos que não, né, que não, que não podem ser barrados, mas atrasar, né, eles estão tentando atrasar. Ele falou, você tem o passaporte? Eu falei assim, pai, tem. Você quer ir para os Estados Unidos para você passar essa situação? Eu falei assim, uai, pai, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para passagem, não tenho dinheiro, né, porque tem que chegar aqui, né, com uma certa quantia para passar, não tem isso, não tem aquilo. Eu falei assim, marco o dia da passagem, vai lá na agência e marco o dia da passagem, que eu vou te dar a passagem e a condição para você ir. E eu pensando, como é que eu vou chegar lá nos Estados Unidos sem lugar para ficar, alimentação, essas coisas todas aqui, é complicado aqui, é caro alimentação e moradia. Nesse intervalo que eu fiz o orçamento na passagem, o meu primo daqui me liga, ó, sua mãe falou que você está vindo para cá e eu nem tinha falado com ele. Ó, você parei aqui o seu quarto, já está todo montado aqui, você pode vir aqui que a gente vai te receber de braços abertos. Simplesmente um primo meu que eu tinha cuidado dele de criança até a adolescência. hoje, né, hoje reside aqui. Tinha anos que eu não falava com o meu primo. Aí eu pensei, é, o negócio está sendo, está sendo encaminhando tudo para mim e para os Estados Unidos. Vou fazer aqui a outra parte, para não ficar longo.